Fala galera! Vamos às últimas notícias do Vasco. A rodada 9 do Carioca chegou ao fim neste domingo. Com os resultados, o Vasco permaneceu em terceiro lugar e está matematicamente classificado para as semifinais da competição. Agora, a equipe de Zé Ricardo volta a campo no Carioca para enfrentar o Flamengo, às 16 horas no próximo domingo. A partida deve acontecer no Engenhão. Porém o jogo mais próximo é o contra a Ferroviária, nesta quarta. E o técnico Zé Ricardo deve mexer no time titular. E jogadores como Luiz Cangá, Quintero, Riquelme, André e Getúlio, podem ganhar espaço diante do duelo da Copa do Brasil. E pessoal, outro valor que o Vasco ainda tem para receber é o da transferência do lateral direito Natan. O Boa Vista, clube que adquiriu 75% dos direitos do atleta, deve ao Cruz Maltino 1,1 milhão de euros, 6 milhões de reais na cotação atual. O Boa Vista pagou 200 mil euros à vista pelo empréstimo de Natan, e ficou acordado que pagaria o restante em duas parcelas de 550 mil euros, em junho e dezembro de 2021. Até hoje não há confirmação de que as duas parcelas foram pagas ao Vasco. E um jogador que deve ficar livre no mercado da bola, é o Davidson de 30 anos, que tem contrato com Palmeiras até 30 do 6 de 2022, e pode sim chegar no Vasco para a disputa da Série B. O jogador inclusive já deixou bem claro que é vascaíno desde pequeno, e que sonha em um dia jogar no Gigante da Colina. Diga nos comentários se você acha que Davidson seria uma boa pro Vasco. E não se esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal e ativar o sininho, pois assim além de fazer parte dessa família vascaína, você vai receber todas as principais notícias do Vasco. Abraço!